E agora eu te mostro um exemplo de solidariedade. É que os moradores de Penápolis estão se mobilizando para ajudar a Santa Casa da Cidade, que quase fechou as portas no ano passado. Não são apenas os treinamentos que estão no cronograma do tiro de guerra de Penápolis, no interior de São Paulo. A solidariedade também é uma atividade praticada por eles. Duas vezes por semana, os soldados pedem doações de alimentos em supermercados para ajudar a Santa Casa da Cidade. No ano passado nós arrecadamos oito toneladas. Então fica um carrinho onde os dois atiradores vão estar recebendo essa doação e também interpelando a população para estar doando para o hospital. Se todo mundo fizesse isso seria bom, porque a Santa Casa não tem ajuda de ninguém. Ela é filantrópica, então o governo diz que não ajuda, a prefeitura diz que não pode ajudar, que não tem dinheiro, então é ótimo. Pelo menos o povo ajuda, que é para o povo mesmo, o uso é nosso. Aliás, a lista de contribuintes da Santa Casa é extensa. A dona Cidinha sai de casa em casa pedindo ajuda. Eu sou voluntária da Santa Casa e a gente está fazendo arrecadação para ajudar a Santa Casa. A senhora poderia ajudar com alguma coisa? É que ela já precisou muito do hospital quando teve leucemia e se tornou voluntária por gratidão. Quando a gente fica doente, que a gente se vê que o hospital faz tudo pela gente e a gente não tem como pagar, porque a vida, dinheiro nenhum paga. Tudo isso porque a Santa Casa, que atende pacientes de sete cidades da região, está endividada e quase fechou as portas definitivamente no ano passado. Hoje a unidade conta com verbas governamentais, mas que não custeiam nem a metade das contas, que ultrapassam um milhão de reais. Além dos alimentos doados, a cozinha foi totalmente reformada com colaboração dos moradores. É bastante assustador pensar que a Santa Casa pode fechar novamente. Com essa ajuda, o fato de eu não gastar, a gente não gastar para comprar carne, não gastar para comprar verdura, legumes, é onde sobra o dinheiro para a gente poder comprar medicamentos. As doações da comunidade representam cerca de 30 mil reais por mês e muita gente doa dinheiro, sabe como? Por meio da conta de água. Quase 17% dos contribuintes pagam algum valor a mais na conta, que é revertido para a Santa Casa. Em um ano, esse tipo de contribuição triplicou. Nem faz falta esse dinheiro descontado. Não, faz falta não. E se todo mundo ajudar, melhor ainda. São dois reais, mas cada um dá dois reais? Vai longe, né? A população também tem doado alegria para o hospital. Os doutores do coração vêm aqui pelo menos duas vezes por semana transformar a rotina dos pacientes. Os doutores do coração, nós estamos chegando. Além disso, eles usam a descontração para ajudar a manter a despensa do hospital. Nós montamos um espetáculo, Aventuras e Esparadrapos, e através desse espetáculo, a entrada era leite ou papel higiênico. E foi interessante, porque a gente conseguiu uma arrecadação muito grande, Penápolis inteira ajudou, foi fantástico, a região também. Quem precisa dos atendimentos da Santa Casa de Penápolis, como o Edson, que mora em Barbosa, a cidade vizinha, espera que os moradores não parem de contribuir com o hospital. É a minha salvação, vou falar a verdade, né? Porque se não fosse aqui, na verdade, nem sei o que seria de mim no caso, né? Meu caso foi um pouco grave, então, estar aqui me salvou praticamente a minha vida. Obrigado. Obrigado.